O Grupo PSA iniciou a produção em série do novo Peugeot 208 na sua fábrica de Palomar, na Argentina. Este é um dos lançamentos mais importantes em toda a história do grupo no país e na América Latina. O novo Peugeot 208 é um veículo global do Grupo PSA e faz parte do seu plano de crescimento rentável Push to Pass, que se estende até 2021. O lançamento na Argentina marca também o início da implantação da CMP como Modular Platform na América Latina. A nova plataforma Modular e Multienergia do Grupo dedicada à produção de veículos compactos, segmento B, de média gama, segmento C e SUVs compactos. Alguns exemplos de equipamentos que caracterizam o novo Peugeot 208, multipremiado pela imprensa mundial, estão na tecnologia embarcada de última geração, que inclui o iCopt 3D e o pacote tecnológico de assistência à condução, inéditos no segmento de hatches compactos. Este lançamento marca uma nova fase para o Grupo PSA na América Latina e, segundo os dirigentes da empresa, reafirma o compromisso com o país, com os parceiros sociais e com os colaboradores. Para desenvolver o modelo, cerca de 600 colaboradores da América Latina e da Europa trabalharam conjuntamente nos últimos anos, com mais de 8 mil horas de formação para as equipes de produção e cerca de 620 mil horas de trabalho para o desenvolvimento do projeto. Além disso, este veículo conta com 1,5 milhão de quilômetros de rodagem em vários países do mundo, como Argentina, Brasil, Alemanha, Áustria, Espanha, França e Suécia. Com um investimento de 320 milhões de dólares, desde 2016, iniciou-se um grande processo de transformação industrial no centro de produção de Palomar, que permitiu transformá-lo em uma fábrica excelente, segundo os padrões do grupo. Também foram incorporados fornecedores fisicamente à fábrica, tornando seus processos produtivos ainda mais eficientes. Esta adaptação permitiu a fabricação de produtos cada vez mais competitivos, como o novo Peugeot 208 sobre a plataforma global sem MP. Música 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 Música